Rola e rola e rola o rolo sem parar assim Pela estrada rolando eu vou, que dia mais feliz Ave que vem aí, viva vamos dar Trazendo sorvete para todos, o sol está a brilhar Chute, 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 a bola, uma volta, vamos dar Se quiser tomar um sorvete, a chupeta, vamos tirar Faça chuva ou faça sol, a terra, vamos arar Depois de tanto trabalhar, é hora de brincar Se de reboque precisar, a Tilly vou chamar Sempre pronta pra ajudar, com ela posso contar Bip, bip, o ônibus faz subindo a colina Atenção pra não acelerar na hora da descida Gire, gire, gire o tanque, vamos construir Trabalhando como equipe, vamos nos divertir Caroline e a guindaste veio ajudar Levantando e baixando a carga sem parar Role, role, role o rolo sem parar assim Pela estrada rolando eu vou, que dia mais feliz Tchau, tchau 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 Tchau